A guerra entre facções criminosas continua assustando a população de Manaus. Um tiroteio entre bandidos deixou dois mortos e vários feridos na comunidade Parque Mauá, na zona leste da capital. Um terceiro bandido também morreu ao trocar tiros com a polícia. As marcas de tiros ficaram espalhadas por diversos pontos deste açougue. O local foi um dos pontos onde se concentrou o tiroteio na comunidade Parque Mauá, na zona leste de Manaus. Os criminosos chegaram em um carro de modelo e placas não identificados. Ao ver que o alvo deles estava aqui dentro deste açougue, começaram a atirar diversas vezes. Três pessoas foram baleadas aqui dentro e uma quarta que conseguiu fugir foi baleada nas mediações. Eric Rabelo Frost, de 21 anos, morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça. Um dos carros usados pelos criminosos chegou a colidir com uma viatura da polícia. Ele também serviu de barricada para impedir a entrada dos militares. Na mesma rua, este outro carro, com a placa adulterada, também foi abandonado pelos bandidos. No total, seis pessoas foram socorridas por populares e levadas ao Hospital João Lúcio. Já na unidade hospitalar, Vitor Moreira dos Anjos, de 18 anos, também morreu. A família não conseguia acreditar na morte do jovem. O sobrinho desta mulher foi um dos baleados. Cleiderson Silva da Cunha, de 18 anos, foi atingido nas costas e no ombro. Ele se envolvia com gente que não prestava lá também. Na verdade, se envolve, mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que ele vai sair dessa convida. Outras quatro pessoas seguem internadas. Uma delas é Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos, atingido na cabeça e no ombro. O quadro clínico dele é grave. Enquanto as vítimas recebiam socorro no hospital, no Parque Mauá, um dos suspeitos foi preso tentando fugir. Hugo Wallace Gomes Cordeiro, de 23 anos. Ele dirigia um dos carros usados no ataque. Segundo o mesmo, ele transportava cerca de 14 indivíduos até o local e tinha mais dois carros dando apoio. Um outro suspeito, que não foi identificado, morreu ao trocar tiros com a polícia em uma área de mata da comunidade. Com ele, os militares apreenderam um revólver, munições, esta camisa personalizada com o nome de uma facção criminosa e um colete balístico. No final da noite, no hospital Platão Araújo, Pablo Ferreira dos Santos, de 25 anos, deu entrada com um tiro no tórax. A bala ficou alojada no pescoço. Mesmo assim, o homem estava consciente e estável. O tiroteio foi uma disputa entre facções criminosas. Uma constatação encontrada em cada canto da comunidade. Para as autoridades, o crime tem relação com a prisão da esposa do narcotraficante João Branco, presa em São Paulo. Um grupo desorganizado rompeu problemas internos, por causa de mulheres, onde a Sheila está envolvida. Isso aí tem uma operação da polícia civil enrolando aí, em sigilo, que foi pedido através do DRCO, a prisão, o mandado de prisão dela. Ela estava foragida em São Paulo, esperando o momento para embarcar para o exterior. Situação gravíssima no Mauazinho. E ainda falando sobre tráfico de drogas, a Polícia Federal apreendeu, na manhã de hoje, 176 quilos de cocaína durante uma inspeção a um barco no Rio Solimões, próximo a Santo Antônio do Içá. A droga estava escondida em 163 pacotes plásticos. Isso estava tudo no convés da embarcação. Os responsáveis pelos entorpecentes ainda não foram identificados. E motoristas por aplicativos fizeram manifestação, agora há pouco, na Avenida de Jauma Batista, para cobrar a redução no preço da gasolina. Vamos para lá, ao vivo, agora, conversar com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. O trânsito voltou ao normal? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, agora o trânsito está fluindo sem maiores retenções, mas essa situação aqui na Avenida de Jauma Batista mais cedo não acontecia, porque pelo menos duas das três vias aqui do sentido bairro da Avenida estavam obstruídas aí por motoristas de aplicativos, que fizeram aí uma manifestação aqui em frente ao posto 700, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus, reivindicando aí a redução no valor do preço dos combustíveis. Eles acham, consideram, pelo menos abusivo o valor de R$ 4,00, entre R$ 39,00 e R$ 49,00, o valor do litro da gasolina. E já prometeram uma próxima manifestação para a semana que vem, caso os donos dos postos dos combustíveis não reduzam o valor do litro da gasolina aqui na cidade de Manaus. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Valdir. Realmente, gasolina muito cara. Mudando de assunto, uma confusão de trânsito repercutiu nas redes sociais depois que a condutora de um transporte alternativo bateu de propósito em um veículo de passageiros. As muitas denúncias contra os amarelinhos levou a nossa equipe às ruas para ver esse problema de perto. As cenas foram registradas por pessoas que acompanharam a discussão. O condutor do carro vermelho discute com a motorista do alternativo, que reage dando ré no veículo. A confusão aconteceu há cerca de duas semanas na Avenida Altaz Mirim, região leste de Manaus. Nós conversamos com o condutor que impediu o deslocamento da lotação. Ele mostrou para a nossa equipe o carro, que ficou parcialmente destruído, e contou como tudo aconteceu. Eu agarrei, entrei no meu carro, peguei o cadeado do meu carro que eu tranco, né, o tranco volante, peguei o cadeado para me defender. Na Manaus Cooper, ficamos sabendo que a motorista da lotação envolvida foi afastada das funções. Ele quebrou uma janela, onde ela tomou essa atitude drástica, né? Ela não deveria ter tomado esse tipo de atitude. Um outro dado curioso descoberto pela reportagem é o histórico de multas do alternativo mostrado nas imagens. Desde 2010, foram 40 multas. Nosso instituto também está tomando já a rédeas para ministrar cursos, palestras e chamar todas essas pessoas para esse tratamento, de como deve ser feito o tratamento com urbanidade a todos os usuários. São 11h30 da manhã agora e estamos na grande circular, sinal aberto desse lado, mas quando a gente vira para o outro lado, dá para perceber a confusão de veículos um em cima dos outros. A parada de ônibus aqui acaba ficando acumulada. Os alternativos e os ônibus competem por espaço e muitas vezes param dessa forma, no meio da rua, para que os passageiros subam. Eu decidi encarar uma viagem a bordo de um dos alternativos. Pedi parada em uma rotatória e consegui a atenção do motorista, que parou em local proibido. Durante todo o trajeto pela avenida, o condutor utiliza a buzina de modo prolongado, o que é considerado uma infração de trânsito leve, com multa de R$ 88,38. Quem utiliza o transporte público reclama da imprudência dos motoristas. Às vezes nem esperam e os carros, tem uns que respeitam, tem outros que não respeitam. E precisa ficar atento para não perder o ônibus. Tem que ser no meio da rua assim para conseguir pegar o ônibus? No meio da rua, pastor. O trânsito é um dos maiores desafios das autoridades públicas em todo o mundo. Mas na Zona Leste de Manaus, certamente ele ganha contornos ainda mais complexos. Quem trafega pela avenida Autaz Mirim, a Grande Circular, enfrenta as mais loucas manobras de mototaxistas. O vale tudo entre micro-ônibus dos sistemas executivo e alternativo na disputa por passageiros. E ainda os nervos à flor da pele dos condutores em geral. Uma manobra errada e tudo pode ir pelos ares, como mostramos há pouco. Diante da confusão generalizada, o que vemos é um estado impotente. A fiscalização é precária e deixa a terra fértil para todo tipo de perversão viária. Por último, uma constatação. O alternativo que bateu no gol vermelho mostrado na reportagem tem contra seu condutor um total de 39 multas. Aí perguntamos, como ele ainda está rodando? Como ainda integra o sistema público de transporte coletivo? Quem permite a esse cidadão atuar numa concessão pública? São perguntas que mostram a falência de todo o sistema de fiscalização. Boa noite. Perguntas sem resposta. Agora são 6 horas e 37 minutos e vejam no próximo bloco. É escolhido o manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo em Parintins para os festejos deste ano. É em instantes. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto